E pela manhã, também em Teresina, o presidente Lula anunciou os investimentos do novo PAC no Piauí. São obras e projetos em diversas áreas, desde habitação e transportes até expansão de internet de alta velocidade. Os investimentos podem chegar a 56 bilhões de reais. O investimento inicial do novo PAC no Piauí é de 40 bilhões de reais, valor que pode chegar a 56 bilhões em projetos nas áreas de educação, ciência e tecnologia, saúde, transporte e inclusão digital. São 96 obras em 224 municípios do estado, além de outras 25 ligadas à região. Serão duplicados os dois principais acessos à capital Teresina, a BR-316, que liga Belém a Maceió, e a BR-343, que liga Teresina ao litoral piauiense. Também foi aprovada a construção e retomada de obras do Minha Casa Minha Vida e de barragens e adutoras, como a adutora de Jaicós e a barragem Nova Algodões. Na área de energia, serão investidos 14 bilhões de reais, com um total de 45 usinas fotovoltaicas, 10 usinas eólicas e a extensão de rede do programa Luz para Todos, que vai beneficiar mais de 23 mil famílias. O programa de aceleração do crescimento no Piauí também vai retomar 170 obras paradas na área da educação em 142 municípios e 44 obras de unidades básicas de saúde em 34 municípios. Além disso, pretende levar internet de alta velocidade a mais de 3.700 escolas e expandir o 4G nos 1.400 quilômetros de rodovias federais da região. A cerimônia de lançamento do novo PAC no Estado contou com a presença do presidente Lula, de ministros e outras autoridades. Está pronta em Teresina, talvez, das obras mais importantes. O elevado do mercado do peixe, que faz uma ligação estratégica, sabe que o governador Rafael e o prefeito, o doutor Pessoa, todos os líderes, há duas grandes regiões da cidade. A duplicação da BR-316, que é um eixão que vem do litoral em direção ao sul do Piauí e do Brasil. Retomada de obras do Minha Casa Minha Vida, retomada de obras de pontes, de escolas, de creches, investimentos nessa área, de unidades básicas de saúde. O presidente Lula lembrou que em breve o governo federal vai lançar um edital de chamamento público para que os prefeitos possam escrever outros projetos prioritários. Quem cuida do povo brasileiro mesmo na cidade é o prefeito. É na cidade que está o problema da saúde, é na cidade que está o problema da educação, é na cidade que está a rua, que não tem asfalto, que não tem esgoto, é na cidade que falta ônibus, então nós temos que tratar o prefeito com muito respeito. Em entrevista coletiva após o evento, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o uso dos recursos vai ser fiscalizado e as informações estarão disponíveis para a consulta da população. Todos os detalhes de cada obra estarão disponíveis na internet, nós inclusive vamos orientar, mesmo aquelas obras que sejam feitas, executadas pelo prefeito, pelo governador, porque muitas obras serão feitas em parcerias, que inclusive sejam colocadas no contrato, na licitação e no contrato, a disponibilidade de filmagem das obras 24 horas por dia, para que essas câmaras possam ser acessadas, inclusive pela população, por quem desejar fiscalizar. Então, nós queremos e desejamos não só a fiscalização dos órgãos de controle, AGU, CGU, TCU, TCM, TCE, mas também de todos os que desejarem participar e nós vamos disponibilizar e dar transparência máxima a todos os detalhes de todas as obras. Lembrando, Carol, que esse lançamento do novo PAC hoje no Piauí faz parte daquela estratégia anunciada pelo governo de percorrer todos os estados do país, levando ao programa de aceleração do crescimento. Verdade, Gabi.